Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, gente, prontos para o oitavo Giro de 2021? Um ano de coronavírus no Brasil. Essa semana, o Brasil atingiu os 250 mil mortos pela Covid-19 no país e chegou a uma triste marca na quarta-feira quando o número de mortos atingiu o seu maior pico desde o início da pandemia. Em um período de 24 horas, morreram 1.428 brasileiros. Passado um ano do início da pandemia, o que temos são UTIs lotadas, prefeitos despreparados. Em nota emitida pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, é possível sentir o desespero dos profissionais que estão vendo boa parte da população se aglomerando sem responsabilidade, enquanto a situação dos hospitais é a pior desde o início da pandemia. E doentes de todas as idades chegam em um estado cada vez mais crítico ao centro de atendimento. Então, os médicos fazem um apelo ao governo, lá no Rio Grande do Sul, para que decrete o lockdown na cidade. Jair Bolsonaro e seu best friend, Paulo Guedes, andaram dizendo por aí que só podem garantir o auxílio emergencial se cortarem as verbas da saúde e da educação e reajustarem o salário de servidores públicos. Só resta a gente descobrir se será de todos os funcionários ou só daqueles mais pobres mesmo, né? Dá pra acreditar? Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! O PEC 186, a chamada PEC emergencial, eles querem lançar nossa sorte a esse mar caótico que se encontra no Brasil. Em resumo, a proposta acaba com o piso de gastos que estados e municípios são obrigados a manter nas áreas de saúde e educação e são consideradas prioritárias no país por lei. Bom, do outro lado do muro, o coro contrário à PEC emergencial ganhou um reforço na quarta-feira em Brasília. Representantes de centrais sindicais, entidades estudantis e movimentos populares se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, pra pedir a não votação da medida. Por fim, a votação da proposta foi adiada e foi provocada aí um novo atraso no auxílio emergencial. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Bom, não muito melhor que isso. Na sexta-feira passada, no dia 19, pro espanto do mercado, Jair Bolsonaro anunciou a troca da presidência da Petrobras com a indicação do general Joaquim Silva e Luna. Desde então, segundo cálculos de consultorias, a companhia sofreu uma desvalorização de aproximadamente 100 bilhões de reais. A troca no comando da Petrobras ocorreu após Bolsonaro fazer críticas à gestão da estatal e às sucessivas altas no preço dos combustíveis. O presidente afirmou que o último aumento de preço da empresa foi fora da curva. E realmente, a Petrobras fez sucessivos reajustes nos combustíveis desde o ano passado. Esta é a quarta alta do ano nos preços da gasolina e a terceira no valor do diesel. Mas por que a Petrobras tem aumentado tanto os preços dos combustíveis? Bom, neste texto aqui a gente te explica direitinho. Acessa lá no nosso site. A moral dessa história é a gente que lute. Afinal, Paulo Guedes está mesmo querendo tirar o dinheiro da saúde e educação, como sempre. Como bem sabemos, não é só a estatal brasileira que tem a honra de receber a presença dos militares de Bolsonaro. No início do mês, a ministra do Ministério da Mulher e da Família dos Direitos Humanos, Namares Alves, baixou uma portaria para revisar o Plano Nacional dos Direitos Humanos, mas sem a participação da sociedade civil. Se isso é grave, é gravíssimo. A medida impõe uma comissão composta apenas por membros do Executivo para alterar o plano. Tal ação afronta a Constituição Federal e todos os tratados internacionais de direitos humanos, que não por um acaso, afirmam a necessidade de participação e controle social. Em repúdio, cerca de 200 entidades e movimentos sociais lançaram, na semana passada, o manifesto pedindo a imediata revogação da portaria. Mas aí, adivinhem, não aconteceu nada. Enquanto isso, o time da ministra que vai revisar o plano será liderado por um militar. O secretário adjunto da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Damares, Eduardo Miranda Freire de Melo, é oficial superior da Marinha e, estão preparados? Adminador do guru Olavo de Carvalho. Outros nomes que formarão o time da Damares, você pode conferir também no nosso site, tá tudo lá. Em geral, o grupo que revisará o plano terá assessores contrários ao aborto e às pautas feministas, antirracistas e LGBTQI+. Direitos humanos pra quê, né? Pra quem? Nessa semana, tivemos a homenagem lindíssima a Rafael Martinelli, um dos lutadores mais importantes desse país contra a ditadura militar. Ele, que foi o líder ferroviário, foi também dirigente da ELN, Aliança Nacional Libertadora, e morreu no ano passado. Então, temos aqui essa linda homenagem, vocês podem acessar aqui, tá no nosso canal do YouTube. A boa notícia da semana, porque tem uma boa notícia, é que a USP também está desenvolvendo uma vacina 100% nacional. Atualmente, o Brasil tem duas vacinas contra a Sars-CoV-2, aprovadas para uso emergencial. A Coronavac e a AstraZeneca Oxford, ambas criadas fora do país. E a Anvisa já deu o aval total, tá liberadona, a vacina da Pfizer, mas ela ainda não pode ser comprada aqui no território nacional. Autoridades, médicos e cientistas, ressaltam a importância de termos um produto brasileiro com tecnologia 100% nacional. Mesmo que isso demore aí alguns anos. As razões vão desde a preocupação de que a COVID-19 se torne uma doença sazonal, ou seja, que pode ocorrer sempre em uma determinada época do ano, como a gripe, por exemplo. Até a dependência de importação de insumos, um processo que atrasa muito a fabricação de vacinas no país. Nessa semana, o governo cubano anunciou que iniciará a terceira fase de teste da Soberana 2, uma das quatro vacinas contra a COVID-19 que estão sendo desenvolvidas pela IA. O objetivo é que o imunizante seja autorizado para uso emergencial já em março deste ano. E também estará disponível para turistas que visitem a ilha. A expectativa é produzir 100 milhões de doses para vacinar toda a sua população ainda em 2021. Se confirmado o sucesso da vacina, a ilha pretende também ajudar a imunizar parte da população de outros países, como Vietnã, Irã, Venezuela e Índia. No primeiro estudo que descreve a eficácia de duas vacinas em âmbito nacional, pesquisadores da Escócia informaram que as primeiras doses da Pfizer-BioNTech e AstraZeneca Oxford reduziram consideravelmente as hospitalizações por COVID-19 entre os idosos, isso em até 85% e 94%. Muito, né? Nos Estados Unidos, o registro de novos casos por semana, embora ainda elevado, também já apresentou uma redução de 38,6% nas últimas três semanas. Infelizmente, a situação no Brasil não é das melhores, mas os exemplos de vacinação do afora são promissores e nos enchem de esperança. Precisamos, né? De esperança. Como a notícia mais lida dessa semana é a mesma da semana passada, quero contar pra vocês que nossa audiência está bem interessada no tema da COVID e a volta às aulas. É, eu também. Não sei vocês, eu nem tenho filhos, mas eu tô assim bem preocupada com isso. O meu companheiro é professor e a gente não sabe se ele tá trazendo, né, o vírus pra casa. E o fato é esse. O vírus está invadindo as escolas durante essa cruel volta às aulas. No último sábado, a morte da professora Maria Tereza, que lecionava em tempo integral na escola de Caçapava, no interior de São Paulo, foi um alerta que já havia sido emitido pelo Sindicato dos Professores, a APESP, sobre o risco de retomar as atividades durante a pandemia. Hoje, tivemos a informação de que uma aluna em Campinas, aqui também no interior de São Paulo, morreu vítima de complicações da doença. A presidenta da APESP e deputada estadual de São Paulo, professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores, o PT, manifestou tristeza e indignação com a situação. E ela questiona quantas mortes mais terão que ocorrer pra que se cesse essa insanidade de volta às aulas presenciais. Por hoje é só. Fiquem em casa e, por favor, sejam responsáveis. Por aqui continuamos acreditando que, com muita luta e responsabilidade, tudo isso vai passar. Contexto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos falo, e suporte de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.